Muito bem, estamos de volta com o nosso programa e eu quero saber se você anda gastando aquele montão de dinheiro com lâminas de barbear, machucando o seu rosto, se estressando, não é? Se você ainda não acertou aquele visual de cabelo que combine com você, com o seu estilo. Oh, mas que dureza, hein? Então conheça a nossa querida Meia Barbershop, barbearia temática esportiva, com temática esportiva, ar-condicionado e barbeiros profissionais brasileiros e estrangeiros que vão deixar você ainda mais bonitão. Ó, eles são especializados em todos os tipos de barbas e cabelos, dos mais tradicionais aos mais moderninhos, esses que os meninos do futebol gostam de fazer, eles fazem também. Você pode desfrutar da arte da barbearia clássica e moderna num lugar especialmente preparado pra você que assiste o nosso programa. Então, ó, pega seu telefone e já reserva o seu horário, 3341-8271, 3341-8271, se você é ligado à internet, pode acessar o facebook.com barra Meia Barbershop. É a Meia Barbershop deixando os nossos telespectadores muito mais bonitões e caprichados pro final de semana, tá bom? Do sumi do Rodrigo Menha. Rodrigo Menha. Pra onde anda, Rodrigo Menha? Trabalhando. Gente, boa demais. Tá certo, pode confiar, tá bom, galera? Seguinte, noite passada os dois times da região entraram em quadra pela quinta rodada do Campeonato Paulista de vôleibol. E os resultados foram opostos. Veja aí. O vôlei Taubaté perdeu a invencibilidade de quatro jogos no Campeonato Paulista. O time do técnico Daniel Castellani foi até Guarulhos enfrentar o Corinthians e conheceu a sua primeira derrota na competição. Com parciais de 25-19, 25-16 e 25-21, o time da região metropolitana de São Paulo venceu por 3-7 a 0 e conquistou a sua segunda vitória no torneio regional. Mesmo com a derrota, o Taubaté se mantém na vice-liderança do estadual com 11 pontos, 4 a menos que o líder SESI, que soma 15. O time taubatiano volta à quadra somente na próxima quarta-feira, dia 6, quando receberá o Atibaia às 8 da noite, no ginásio do Abaeté. Agora, quem se deu bem na rodada foi o São José Vôlei, que voltou a vencer no Campeonato Paulista depois de três rodadas seguidas. O time joseense recebeu no ginásio do SESI o vôlei Ribeirão e venceu por 3-7 a 0 com parciais de 25-20, 29-27 e 25-21. Com a vitória, o time do técnico Fabrício Capelo subiu um pouquinho na tabela de classificação e agora aparece na sexta posição com seis pontos ganhos. E sem muito tempo para comemorar a vitória, o São José volta à quadra amanhã e encara justamente o algoz do Taubaté nessa rodada, o Corinthians, lá em Guarulhos. A partida acontece no ginásio da Ponte Grande às 7 e meia da noite. É, a vitória do São José, a gente inclusive comentou ontem, né? Seria um bom momento de vencer, né? O time tinha jogado muito bem, jogou muito bem contra o Taubaté, vendeu caríssima derrota lá, perdeu umas, não, apertadinho os placares, ganhou um sete e mostrou que está evoluindo, Andressa. Legal, ganhou do Ribeirão, olha, a classificação do time eu acho muito provável agora, porque são nove times, né? Vai se classificar o primeiro direto e do segundo ao sétimo, seis vão passar para disputar ali uma quartas de final, os três ganhadores se juntam ao primeiro. E o time vem evoluindo, né, cara? Está evoluindo. Então o Atibaia, Andressa, é o patinho feio do campeonato, o Atibaia perdeu para todo mundo. E aí acho que não vai conseguir, aí vai brigar por uma vaga ali, e essa vitória foi fundamental contra o Ribeirão, que é um oponente direto. Belíssima vitória, realmente, de um time que mostra que está evoluindo. A garotada está de parabéns aí pelo ótimo trabalho desenvolvido com o comando do Fabrício. O Taubaté, derrota normal. Agora o que assustou foi o placar do jogo e as parciais, principalmente, né? Chegou a perder 16 pontos uma parcial e olha lá, o Corinthians não é assim um time hoje para falar que está crescendo, vai melhorar e tal, mas assustou essa derrota aí. Vai ter que buscar a recuperação rapidinho. Abre o olho, Taubaté. Próximo jogo contra o Atibaia no dia 6. Muito obrigada pela sua presença do outro lado aqui no Facebook e muitas participações. Amanhã a gente volta esperando a sua companhia. Tchau, Carmo. Tchau, câmera 3, hein? Valeu. Tchau, tchau.